E aí rapaziada, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu estou na MacWeb Usados. Vamos botar torana aqui, tem muita ferramenta, muita ferramenta manual e também tem algumas máquinas operatriz. Por exemplo, aquele torninho que tá ali meio ofuscado, ó, que vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Se você quiser entrar em contato, o WhatsApp aqui da loja estão tudo aqui, tá? São quatro números pra você entrar em contato. São o Agnaldo, o Fábio, a Maria e o Wagner, tá? Manda pra um, se um demorar a responder, manda no outro e eles vão atender vocês aí da melhor forma possível, beleza? Vamos botar torana que o vídeo tá top hoje, galera. Bom, vamos mostrar pra vocês aqui, ó, essa prensa viradeira. Ela tava reformando aqui, galera, e já acabaram, ó. Olha que top que ficou, ó. Prensa top, né, Wagner? É isso aí, Jorge. Isso aí é aquela prensa viradeira da Formasa, né? Aham. Aqui é a plaquinha dela, 50 toneladas, né? 50 toneladas. Aí vai dar a chapa até de um oitavo, três milímetros, né? Isso na parte inteira dela, né? E a bicha é brutona, né? É de 1981, ó. Isso. 5 HP o motor. Reformando ela inteira. Olha que legal, né? E toda operacional, ela só mantém as matrizes. As matrizes. As matrizes não veio. E aí vai de acordo com o que a pessoa faz lá, né, Wagner? É, dependendo do que a pessoa for fabricar, né? Ela é o comprimento, você falou? Ela é três metros. Três metros, né? Tá. A chapa de um oitavo. De um oitavo. Quanto menos for fazendo, mais vai engrossando a chapa. Aham. Se você for usar a área inteira, aí já... Aí é pra um oitavo. Pra um oitavo. Pra um oitavo. Top, viu? E essa, Wagner? Essa aqui tá meia cinco. Meia cinco. Sessenta e cinco conto, galera. Tem até a plaquetinha aqui de altura, né? Toda funcionando aqui. Não tá vazando os piscões. Olha, bem legalzinho aqui, ó. Tá sequinha. Da hora demais, hein? Ela é hidráulica, né? Hidráulica. Tem outra aqui, ó. Também tá bem legalzinho. Meu, muito top, hein, galera? E a pintura ficou boa, hein? Bonita. Ficou muito bonita. Martelada, ó. Top demais, hein, Wagner? Toda pitadinha por dentro também. Tá todo... O lado de lá, né? Sessenta e cinco conto. É isso mesmo, né? Isso aí. Top, viu? Da hora. E aqui, rapaziada, olha só pra isso, gente. Que coisa magnífica esse touro, hein, Wagner? Esse daí é... Que lindo, viu? É difícil de achar, né? Difícil. É um achado isso aqui. Esse eu vou botar o selo de cara logo, né? Bota logo o achado. Vou botar o selo porque ele tá muito bonito, galera, ó. Selão de achado na tela. E a gente vai mostrar pra vocês ele com detalhe, ó. Ele é um TM280, da Sanchez Blanes. É bem conhecido. Já é um engrenado dele. Se eu não me engano, é o último, né, Wagner? Esse é o último modelo que fizeram, né? Ele é engrenado. O motor dele é monofásico. Olha, já tá no esquema pra trabalhar. Já tá todo do jeito. O bom é que é monofásico, né? Você pode ligar em casa aí pra quem quiser. Legal demais. A bancada é original, né? A bancada é original. Essa chave aqui, a original dele, não tá funcionando. Ah, mas isso aqui era pra quê? Era pra folgar, pra mudar as posições ali, não é? A chave daqui, é? Eu acho que era, vai. Eu pensava que aí era a chave de viga de selo. Eu não sei, viu, bicho? É, mudaram o motor, né? É. Porque agora a chave tá aqui do lado. Ah, a chave tá aqui, ó. Essa aqui. Ah, inclusive ela é de reversão também. Aham. Eita, tá bem bonitinho, hein? Tem tudinho da hora. Vamos poder olhar aqui, vai. Olha. Caixinha de recâmbio dele, galera. Ó, se vocês observarem, tá perfeito os dentes, gente. Os dentinhos bem novinhos das engrenagens, ó. Tá muito linda a máquina. Esse é legal porque ele tem bastante acessório, né? Aham. Olha só a quantidade. Tem as engrenagens. Tem as engrenagens que faltam. Tem placa de arraste, contraponto, mandril. Meu, da hora, hein, vai. Tem até uma ferramentinha. Tem uma ferramentinha ali em terra. Ali a caixinha vai do jeito que tá aí, né? Vai do jeito que tá aqui. Eu mando tudo isso aqui, ó. E é um bolo de ferro a bancada, viu, galera? Vamos ver o barramentinho do bicho, olha. Que bonitinho. Tá da hora também, ó. Tá vendo aí? Que show. Plaquetinha, placa de quatro caçanha não tem, né, vai. É, ele só não tem a placa de quatro. Não tem zinho. Mas tem essas de... As de arraste. Arraste. Legal, hein. Isso aqui. Isso aí é... É daqui, ó. É, veio reserva. Legal, hein. Tá vendo? Show. Ó, bem maciozinho, gente. Ah, o abalhamento tá bom. Bem maciozinho. Aqui também tá da hora. Meu, show de bola, vai. Ele tem até um anelzinho aqui já, graduada. Graduação aqui no... No contraponto. E esse, vai, quanto que tá? Esse aqui eu vi ele por 14 mil. 14 conto, né? Show demais. E o galera, o sistema de velocidade... É, o único detalhe dele... É que ele não tem a plaquinha aqui... Ah, sim. De fazer as roscas, né? As roscas. Mas isso aqui, meu... A tabelinha. Só botar aí na internet. É, a pessoa acha. Não tem segredo. Tem até um pessoal que faz. Eu não vou ver se eu consigo o telefone deles. É. Quem quiser aí, chama aí que eu passo. Acho que o Júlio lá da Piratininga tem um contato com o pessoal que faz. Sim, sim. Show de bola, viu? É, não. É um negócio que é baratinho. Bom, top, hein? Aí esse, 14 conto, né? Dá 12 mil. Show. Mas tem um chorinho, né? Acaba de falar o cupomzinho de desconto. Sempre tem... Dá pra mochiar? É novo. Hein? Mochiar igual o seu Aguinado falou na última vez? Mochiar, cortar pros dois lados. Que da hora. Não, a gente... Se for pagamento à vista, a gente sempre... Show de bola, hein, Wagner. Da hora. Tem mais um. Esse aqui é novo ou não, Wagner? Então, esse é o que a gente reformou pro cliente. Ah, esse já tá vendido. Ah, eu acho que eu lembro dele. Piu, tá da hora. Agora é só embalar. Só embalar e mandar. É, já tá no pallet, né? Vai nesse aí mesmo? Vai que não. Olha, da hora, né, Wagner. Aí o pessoal que também quiser comprar a máquina e quer que a gente reforme, a gente cobra aí um valor e faz também. Da hora demais, viu, Wagner. Só o horror, hein, Wagner? Opa. Top. Esse aqui, ó, o detalhezinho legal também. Olha o gavetão dele. Hã? Pra você colocar todas as a serramenta. Legal, muito top esse torninho, né? Aqui, rapaziada, tem um torninho Clever, ó. Olha que legal. Esse aqui é o modelo dele, né, Wagner? Isso. É o L1640 Eco. Ele mede o quê? 700 ou 1 metro? Não, esse daqui ele é 1 metro de pontas. Ele é 1 metro de pontas. Passa 400 aqui na cava. 400. Esse aqui sai a cava, tá? Tirando aqui a cava, passa o quê? Ah, vai passar uns 500. Uns 500 ou 600, né? Top demais. Tem uma pessoa que compara esse daqui com o mascote, mas ele é maior com o mascote. Ele é um pouco maior. É um maior. Ele é 1 metro de pontas e o mascote não sai a cava. Aí, no caso, esse aqui, você tinha comentado comigo, ele tem algumas coisinhas pra fazer, né? Você tá prendendo um pouco abaixo aí do valor de mercado. Tô prendendo um pouco abaixo do preço de mercado porque o barramento dele não tá bom. Vai ter que fazer, galera. Tem que fazer. Vocês veem, tem duas manchas assim. Ele tá bem... Tem um desgaste, né? É, dependendo do que a pessoa for trabalhar, a medida não vai bater, né? Aham, é. Daqui pra aí, né? Aqui já tá bom. Só que ele é um barramento bem robusto, meu. É. Um barramento bem brutão mesmo, galera. Muito top esse tourinho. Aqui tem todos os comandos dele, ó. Comando de acionamento. Ele tem essas duas posições de engrenais, ó. Tá vendo? Então, no caso, milímetro e polegado, você vai mudar pouca coisa aqui, ó. Que ele já consegue alcançar todas essas engrenais aí. Olha que legal. É um clever. Aqui é rotações. E ele acompanha as castanhas. As castanhas invertidas, né? Invertidas. E tem uma placa... Uma luna de arrasco. Uma lunetinha de arrasco. Legal. Tem estreio, ó. Tem estreio. Tem o manualzinho dele. Ah, tem até manual. Olha que legal. Manual do usuário. Aí, esse aqui, Wagner, tá quanto? Isso aqui é o seguinte. Eu pesquisei aí na internet. A pessoa pode pesquisar. Eu não achei por menos de quarenta e cinco mil esse torno. Aham. Tá? Não achei por menos de quarenta e cinco. Eu tô pedindo nele trinta e sete do jeito que tá aqui. Trinta e sete, ó. Lembrando que eu mando ele funcionando. Ele vai funcionando certinho. Legal. Só que a pessoa que comprava tem que estar ciente que o barramento vai ter que ir. É. Olha esses detalhinhos aí. Mas tá bonito, bicho. Tá bonito. Top, viu? Aqui, rapaziada, já tem uma rosqueadeira, né? Olha que legal, Wagner. Ela tá com um carrinho em tudo. Aqui tem as rodinhas, né? Essa rosqueadeira tá completinha. Completinha. Vai com esse carrinho aqui, tá? Olha que legal, gente. Vai com os dois cabeçotes. Deixa eu virar pra aqui pra gente pegar mais detalhes dela. E você pode ir falando aí, Wagner. Olha que show, gente. Ela vai com os dois cabeçotes. Olha pra essa marca. Vamos ver aqui. Olha que show. E ela tem bastante cocilente, né? É, aqui tem vários passos, né? De rosca. Tem vários passos de rosca. Olha só. Legal, hein? Tudo aqui é joguinho de posicionamento. Tudo isso aí é joguinho. É meia, três quartos. Ela vai até quantos? Essa aí... Ela pega... Se eu não me engano, acho que ela vai até duas polegadas. Duas polegadas. É, tá aqui, ó. Duas, ó. Duas, né? É, duas polegadas. Ela vai de meia até duas polegadas. Meu, boa, hein? Top a maquininha. Aí essa aqui... Essa aqui tá quatro mil. Quatro pontos, né? Tá. Meu, e tá bem zeradinho, viu, galera? Ó, pelo modelo aí, vocês conseguem identificar aí, pesquisar. Meu, muito chique, né? Legal. Aqui é pra quebrar o canto, né? Que isso. Aqui, ó. Ela já corta o tubo, né, Wagner? Ó, tem esse... Isso, ó. Gostei. Aqui já corta. Meu, que legal, ó. E aqui... O tubo fica girando, né? É, e aqui já quebra o canto. Meu, maquininha é da hora mesmo. Só de ferramenta... Já tem uma grana. É verdade. E eu vou mandar tudo. Vai tudo, né? Ó. Tudo molinho, sisteminha aqui, galera. Você corta na medida que você quiser. Show a máquina, viu, Wagner? Isso aí. E o carrinho também. O carrinho vai junto, ó. Vai do jeito que tá aí, ó. Já fixada na bancadinha e tudo. Você não vai ter trabalho nenhum. Ah, e outro detalhe também importante é que ela é monofásica. É monofásica. Que o pessoal leva nas obras, né? Aí, ó. Consegue ligar a energia normal. Da hora. Show demais. Tá aqui, ó. 220 volts, 60 watts. E é forte, viu? Aí não para com qualquer tubo, não, né? Não, não. Chegou um lote de ferramentas manuais aqui, ó. Olha só a bagaceira. Vou mostrar tudo pra vocês. Além de ferramentas, chegou EPI também, ó. Tem bastante essas luvas de raspa. Aqui tem um saco cheio. Avental, luva. Bagaceira. Tem até aqueles... É tugstênio que fala, né? Pra solda. Isso. Aquelas varetinhas de solda mig, ó. Mig não, tig. Olha, que da hora. Paquímetros. Tem uns capacetes também ali pra EPI. Uns capacetes a gente vai mostrar lá, Wagner. Aqui é os prumos, né? Isso. Meu, acaba... Veio coisa dessa vez, hein, Wagner? Veio um caminhão só de ferramenta. Os manômetros aqui, ó. Pra solda, né? Isso. Olha que legal. As tochas pra maçarico. Vira macho. Vira macho, homem. Olha. Isso é da hora, hein? Brutão. Aqui, Wagner, como é que você vai fazer, né? Vai ser por quilo? Como que é? Então, por quilo é o seguinte. As ferramentas, que nem você vai mostrar daqui a pouco. Não chegou muita ferramenta manual. Não é coisa. É por quilo. É 50 mais um quilo as ferramentas. 50, as ferramentas, né? Isso. No caso, essas máquinas específicas, assim, tem que vir aqui, né? Tem que vir aqui na loja. Isso aí a gente vai vender tudo aqui na loja, tá? Aham. Pela internet, porque é muito detalhe, é muita miudeza. Entendi. E me dar conta é difícil. Então, o pessoal vem, já conhece a loja. Isso. E brinca aí, ó. Então, nesse caso aqui, galera, essas ferramentas, Wagner, é por quilo? Não, não. Aqui é tudo por peça. Aqui é por peça. Por peça. Mas é tudo preço abaixo do novo, tá? Aham. Tudo preço bom. Beirando, torando nas pontas e mochiando, torando no meio, né? É, sempre assim. Da hora. Rapaz, olha o tamanho desse torquímetro. Nossa, que brutalidade, ó. Ele vai de 150 a 800 Nm. É bruto demais, gente. E esse aqui? Esse é um Raven e esse é um Tramontino. Esse é brutão também. Top, viu? Aqui é por peça, né? Tem que vir na loja, tá, galera? Essas peças aqui, ó. Isso aqui também, meu, veio muita furadeira. Esse retífico, ó. Essas mini retíficas vêm aqui, ó. Chicotinho que a gente chama. Olha que legal. Olha essa... Isso aqui é chave de impacto, né, Wagner? Isso aqui é de impacto, ó. Só que elétrica. Ela vai direto na tomada, ó. Tem duas dela. Tem furadeira. Olha a quantidade de furadeira que veio. É, e o bacana aqui é que é tudo barquita e bosta. Barquita e bosta. Coisa boa, né? Coisa boa. Olha essa aqui. Que chique, gente. Aqui é aqueles correditalia, né? É, esse é um troller. Aquele troller. Da hora. Aí veio macaco. Olha a quantidade de macaco que tem aí, galera. E um achadão também da hora que muita gente pergunta. Essas furadeiras com base magnética, olha. Isso. E já tá com uma bichona aqui, né? Ela é Bosch, né? Ela já tá com uma Bosch. Olha o modelo dela. D7745. Acredito que é o modelo dela aqui, ó. Aí já vai com a base. Essa aí você já vai dar o preço? Essa aqui eu posso falar o preço. Essa aqui é a TecnoWheel, né? Marca boa, né? O pessoal que não conhece aí, né? Bandeiro 4S. Então, essa aqui tá 4 mil. Essa aqui você consegue enviar também pra qualquer lugar, né? Essa aqui sim. Essa aí. Da hora, viu, galera? Top, viu? Aqui já tem umas lixadeiras. Meu, e olhando assim, Wagner, é coisa nova, meu. Olha. Olha o modelo dela, gente. Tá de ponta cabeça, mas dá pra vocês verem. É coisa nova. Isso aqui também é bom vir aqui na loja pra gente testar na hora pro cliente ver. Entendi. Por isso que a gente também faz questão de vir aqui. Olha o modelão. Testa, ver. Meu, tem muita. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E, rapaz, perdi a conta já. Tá, hein? É que além da... Tem lixadeira que só abriu, né? Esses armários tem mais guardados. Tem mais aqui dentro? Tem. Ô, louco. Vamos ver aqui, mais ou menos. Vou já tirar. Esse tá vazio e os outros. É o de lá. Rapaz, é lixadeira que só abriu aqui, Wagner. Tu é doido, mano. Olha só a bagaceira, gente. Que dá pra montar, pra mim montar uma banquinha, encher a torinha e montar na feira, hein, Wagner? Aqui tem aquelas menorzinhas, esmeriadeira. Olha esse martelete. Isso aqui já é aquele marteletinha. Top também. Foi suspensionado, né, Wagner? Tem uma janelha. Olha lá, tem até a... Tá, a hora, viu, galera? Show demais, viu? Aí, as lixadeiras. Aqui, como o Wagner falou, tem que vir aqui, galera. Aqui é só pra vocês verem o caminho, a quantidade de ferramentas usadas que tem, num precinho bem mais em conta, tá? É máquinas de qualidade. Máscara de solda, ó. Tem também. Isso aqui é aqueles alicate... Grimpador, que chama, né? Grimpador. Eu me atrapalho todo pra falar esse nome, galera. E isso aqui, Wagner? Ah, isso não é parafina? É parafina? É. Isso aqui é bom, hein? Tá passando aquelas máquinas de madeira, é bom pra deixar ali. Ah, sim. Da hora. Isso aqui é tomada. É, as tomadas macho fêmea industrial, né? Macho fêmea industrial, olha. Olha só a bagaceira. Tem bastante aqui, você pode fazer até um lote, né? Pode. Acaba chegar aqui e falar, ó, eu quero tudo. É, com essas ferramentas aqui também, hoje é dia... Que dia que é hoje? Dia 25? Hoje é 25. 25 de fevereiro. Isso. Então, o pessoal que tá acompanhando o vídeo aí, que quiser... Que tá vendo no começo, quiser também me dar uma proposta em todo esse lote aqui. Já é, né? É só chegar aí e botar torando, ó. Os capacetes. Segurança. Tem bastante. Ó, alô Araújo. Araújo que gosta de segurança. Top, hein? Aqui é um tripézinho de... É de nível. De nível, né? Só tem o tripé. Só tem o tripé. Só o tripé e a caixa. Eu nunca vendeu. Da hora. Aqui tem mais coisa. Ferramentinha, chave de fenda. Aqui embaixo, essas caixas. Essas caixas, como eu... É só a caixa ou... Tem bastante caixa aí também. Ah, não. Aqui já tem... Ô, Wagner, isso aqui é luxo, meu. É uma... Uma de impacto. Chave de impacto. Essa é luxo, bicho. Olha, será que a outra também... Tá com carregador e tudo? Deixa eu ver a outra. Tira aí, vai. Pra mim ver. Opa, segura. É uma Milwaukee. Nossa. Isso aqui é luxo, mano. Olha. Ó, a lanterninha acendeu. Será que tá... É, deve estar descarregado. Vamos meter o carregador aí. Por que que não tá indo aqui? É, a lanterninha tá... Será que tem que apertar pra ela funcionar? Aqui. Olha quem veio pra exigiar nós aí hoje, galera. O ursão. Vê aí, ursão. A bicha. Tá carregada. Descarregada. Ah, tá descarregada. Por isso que... Ah, tá descarregada. Por isso que... Mas, meu... Top, viu? Não, era esse, ó. Esse aqui, ó. Entendeu? Esse aqui eu sei. Descascador. Olha só. Nossa. Esse é chique, hein? Top demais. Não, tem umas coisas boas, hein, Wagner? Esse produtinho de qualidade, galera. Maquininha de solda aqui do lado, ó. Olha que da hora. Show demais, mano. Bom, vamos dar mais uma volta, que aqui tá repleto de coisa também, ó. Vamos dar uma volta por aqui. Pra vocês verem tudo com detalhe. Aqui já tem uns kitzinhos, ó. Com essa ferramenta. Isso. Olha só. Aqui, ó. Eu não mostrei, mas tem... Morça. Morça de tubo. As bancadas também vão ver, então. As bancadas vai tudo também, né? Vai. Vamos ver também. Olha que legal. Esse aqui, galera, é uns kitzinhos de... Soquete, ó. Olha que top. Subido vai até 32. Olha que brutalidade. Vai com a catraquinha. Olha que legal, mano. Vem bastante coisinha, mano. Olha esses aí, ó. Bastante coisa, gente. Olha aqui a quantidade. Aqui a gente tá mostrando um geralzão, né, pra vocês verem. E se tiver interesse, vem aí na loja. Vendo uma maquininha de solda aqui? É de solda? É de solda, né? Não é essa. Tem duas. E é tig, ó. Aquela ali também. É, só um pra isso. Ela é uma... Exabe. Exabe. Meu, isso é da hora. Aquela é eletrodo e tig, né? Já tem a entradinha do gás. Cadê? Do lado de cá. Aqui, ó. Entra tudo certinho aí. Muito chique, hein, velho? Top essa maquininha, viu, galera? Sim. Tá vendo a quantidade? Essas aqui também, se o pessoal entra em contato comigo, tiver interesse, também dá pra enviar também. Dá pra enviar, né? É, fazê-la com o pessoal aqui. Da hora. Aí essas ferramentas também tudo... Aqui é no quilo. Aqui é no quilo. Daqui pra lá é no quilo agora, galera. Agora as ferramentas aqui, tudo no quilo. 50 reais o quilo. 50 reais o quilo, ó. Aqui é aqueles negócios de silicone. Aqui tem um sargento. Sargentinho, né? Olha que chique esse bicho. O sargento é por peça, tá? É por peça. Vocês vêm aí, ó. Esse é os arrebitador. Aqueles profissionais mesmo, né? Olha. Esse é dos profissionais. Olha o tamanho daquilo ali. Eita, meu Deus. Os caras vão falar que eu tô jogando a serramenta. Olha aqui a bagaceira de chave. Combinada. É chave combinada que só abia, gente. Ali estrela. Chave fixa. Tem também bastante, ó. Allen. Uma caixinha assim só com Allen, ó. Olha só a bagaceira. É muito ferramenta. Fazer um geralzão aqui, ó. Mostrando tudo. Aí você já tem ideia do que que tem aí na loja. Essa aqui é uma... Grifo, olha. Irvem. Tem um monte também, galera. Tem várias medidas, ó. 24 polegadas. Isso aqui já é 14. Tem rígida americana, ó. Meu, muito chique. Isso aqui é pra quê? Pra cortar... Pra cortar fio, será? Cortar vergalho. Não, é o que? É pra cortar tubo, né? Pode ser fio também. Bicho é bem diferente essa chave aqui. Bom, deixa aí nos comentários se alguém souber o que que é, viu? Olha aí. Olha aí, ursão. Pra que que é esse bicho aí? É pra clipar terminal. Terminal, né? Aqueles terminal brutos, né? Aqueles que usam muita rede elétrica. É. Esse é bruto. Tá vendo, galera? Tem muito... Tem até chave de placa de tono aqui, Wagner. Ou não? É não. É um... Ah, é. É um soquete, né? Soquete não. Um extensor, né? Um extensor. Mas é de... 3 quartos. Eu acho que é brutono. Aqui tem de meia. Legal, hein, Wagner? Chave inglesa também que só abrir aqui. Olha, gente. Olha a quantidade. Tem muita coisa. Aqueles de tirar aquelas presilhinhas. Como que é o nome aqui, Douglas? Anel elástico. Anel elástico. Alicate universal. Olha a bagaceira. Meu, que coisa da hora, gente. Olha. Alicate de pressão. Tem uns brutão aí também, ó. Olha a quantidade. Martelo. Olha os martelinhos. Esses aqui que é da hora também, ó. Você troca a ponta. Bota a ponta que você quiser. Martelão de borracha, sargento, esquadra. Olha os esquadras. Que show, hein? Esquadra também que só abrir, né? Tem bastante. E esses níveis, ó. Vai. Eles é com imã, ó. Isso aí também é por peça. É por peça. Esses níveis, é uns níveis de alto nível? Deve ser. É Stanley. Os níveis de alto nível, ó. Olha que da hora. Tudo Stanley mesmo. Tudo mesmo modelinho, ó. Galera, muito top. Então, chegou esse lote aí de ferramenta. Vem um caminhão cheio. Tem a promoçãozinha lá que a gente vai fazer. Tem a promoção, Wagner? Isso aí. Quem comprar aqui... Ah, sim. Fala aí. Quem comprar, vim aqui na loja, comprar 500 reais de ferramenta. 500 reais. Eu dou uma caixa de ferramenta... As caixas lá, ó. De aço de brinde. Essas caixinhas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Comprou 500 reais de ferramenta. Além de dar uma choradinha no... Tem que dar 500 reais. Acima de 500. A partir de 500. A partir de 500. É. Vai tipo... A pessoa vier e fazer uma caixa de ferramenta. Vamos supor. O cara comprou 600 reais. Aí você vai dar um descontinho pra ele. Vai dar uma toradinha. É. Aí ficou 520. Ele ganha uma caixa. Ganha uma caixa. Aí, ó. Fechou. Aí sim, hein? Rapaz, o vago botou foi torno agora, gente. Bom, legal demais, viu, galera? Muita ferramenta. E pra vocês verem, é uma ferramenta... Como vocês estão vendo na imagem aí... É uma ferramenta que tá... Meu... Zera, né? Assim... É usada. Tem uso nas ferramentas. Mas, meu... É ferramenta que você vai usar há mais anos e anos se cuidar. Essas maquitas aqui mesmo é reparo, né? Quando precisa de manutenção é reparo. É igual carro. Se o carro souber usar, meu... Isso aqui não acaba nunca. Olha pra essa. Zera. Meu, muito top. Muito top mesmo, Vag. Show de bola demais, galera. Aqui, ó. Junto com aquelas ferramentas, vem muita... Talha também, né? As talhas manuals, né, Vag? Isso. Olha só a bagaceira, galera. De corrente, né? Aqui nesse vento aqui deve ter umas 10, 15 talhas. Que da hora. Então tem... Ó, eu tô vendo uma de 3 toneladas. Tem de 3, de 2 e de 1. De 2 e de 1. Aí tem dessas aqui também tem bastante, ó. Esse é um... Tem um nome, né, desse... Tem um nome, esqueci o nome. Também tá na conta da língua. Isso é... Esqueci o nome desse trem aqui que os caras chamam. Não é T4, não, né? T4. Isso não é, né? T4. Esse é o T4. Olha que legal, mano. Aí só tem um? Não, deve ter um... Tem mais. Olha que legal, galera. Esse tem as capacidades também que ele puxa? Ou não? Carga indicada. Aqui tá 1,5, né, no negócio. Deve ser 1,5. É 1,5. Olha que legal, né? Aí tem as talhas. Aí aqui vai ser como? Essa... Aqui por peça também. Por peça. É só entrar em contato aí, galera. Ou eu vim aqui na loja, ó. Bota Torana aí. É o Wagner tava falando, galera. Aqui vem muita escada também, ó. No lote de ferramentas. E é essas aqui, ó. É uma escada que tem até umas plataformas lá, né? Tem. Tem escada de alumínio, tem escada de fibra. Olha que legal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa aqui, ela faz parte de outra escada, Wagner? Como que é? É, essa daí faz parte de uma plataforma. Ah, entendi. Olha. Essa aqui é uma. Eu acho que essa aqui faz parte dessa aí, não? Exatamente. Essa é a parte dela. É. Ela pra ficar aberta, né? Aí aqui tem aquelas de fibra. Legal também, ó. Tem de várias medidas, né? Essa aqui é aquela que abre... Que tá meio... Muito em cima aqui pra mostrar pra vocês, mas... Ó, essa aqui é daquelas que abre... Tá vendo aqui, ó? Tem dois pés, bicho. E aquelas outras é de... De arrastar, né? De puxar. Tá vendo que legal? Ficam bem gigantão nas bichas. Top, hein, Wagner? Show de bola. Aproveitei hoje aqui, né? E já fiz uma comprinha aqui da MacWeb. Olha só. Comprei essa... Essa talha de... Três toneladas que tava no bolo ali, né? Era talha que só abria. Isso aqui é o... Tifó. Peguei um desses também de um e meia tonelada. E esse trollerzinho aqui, ó. Pra me instalar lá na lojinha. Top demais. E hoje o Wagner me entourou no meio, viu, galera? Vamos botar pro lado do vento, hein, Wagner? Oi, Wagner. Acho que é você que me entourou aí, mas... Da hora. Top demais. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vídeos são top. Vou levar essas três peças aqui pra me facilitar a minha vida lá também, né? E se você gostou de alguma máquina, alguma ferramenta, as miudezas vocês veem aqui, tá? É importante porque pra atender por telefone, aquelas miudezas, é bem complicado. Vocês não têm ideia. E entre em contato aí pelo WhatsApp. Os torno que a gente mostrou. Aquela furadeira de base magnética. Enfim. Todas essas coisas aí, as coisas maiores, entre em contato pelo WhatsApp e bota o torno aí, beleza? Tá tudo aqui na descrição do vídeo. É importante vocês olharem a descrição. Às vezes você pergunta, ô, onde fica? Qual o endereço? Cadê o telefone? Tá tudo na descrição. Pesquisa aí no Google ou no próprio YouTube como ver uma descrição de um vídeo. Que é tudo muito fácil, galera, beleza? Tá tudo aqui. Forte abraço a todos. Até a próxima. Tamo junto. Valeu. Tchau. 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 Tchau.